Oi gente, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim e que a parte de Jesus esteja reinando na vida de vocês e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Hoje vamos fazer um mousse de maracujá excepcional e saboroso. Um mousse com bis black, o melhor mousse que já comi. Então vamos lá a nossa receita. E para fazer o nosso mousse de bis black, nosso mousse com bis black, nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 200 ml de polpa de maracujá. Se você quiser pode usar o suco concentrado também. E vamos usar duas caixinhas de bis black. Olha só, eu cortei uma parte, uma caixinha, quase duas caixinhas eu cortei. E deixei um pouco aqui para a gente fazer o acabamento do nosso mousse com bis black. Então vamos lá. Vamos primeiro fazer o nosso mousse. A gente colocar aqui os 200 ml de polpa de maracujá. A caixinha de creme de leite condensado. Coloquei o leite condensado, vou colocar a caixinha de creme de leite. E a gente vai liquidificar esse mousse por aproximadamente 3 minutinhos. E aí já liquidifiquei. Agora eu vou colocar no meu recipiente, na minha travessa, metade desse mousse. E aí a gente pega esse bis. E distribui por cima desse mousse. Esse mousse é maravilhoso, com esse bis black. Fica muito, muito, muito recheado. Maravilhoso. E aí fiz a distribuição. Agora a gente pega a outra parte do mousse e coloca por cima desse bis. E aí, pessoal, olha só o nosso mousse bis black. E aí os bis que eu reservei, a gente pega e coloca por cima desse mousse. E aí nós colocamos o restante do nosso bis black. Esses últimos eu cortei em pedaços maiores, dividi apenas ao meio. E agora eu vou levar à geladeira para pegar uma certa consistência. Para depois colocarmos a nossa ganache. A nossa ganache de chocolate meio amargo. Para fazer nossa ganache, eu coloquei aqui uma caixinha de creme de leite. E vou acrescentar 200 gramas de chocolate meio amargo ralado. E aí a gente mistura esse creme de leite com esse chocolate antes de ligar o fogo. Ou então, antes de levar ao micro-ondas, dá uma mexida. Se você quiser, pode fazer esse procedimento no micro-ondas que dá super certo. Misturei bem, agora eu vou ligar o meu fogo. E fazer a nossa ganache para colocar por cima do nosso maravilhoso mousse de maracujá com bis black. Essa sobremesa é simplesmente demais. Sobremesa top de deliciosa. E olha só, gente. Nossa ganache está pronta, que é apenas para se misturar. E aí a gente espalha por cima desse mousse, essa ganache. E aí a nossa sobremesa se transforma em uma sobremesa deliciosa demais. E aí a gente pega, olha, ficou nossa ganache. Ficou, nossa cobertura ficou com bastante ganache. E a gente só dá uma arrumadinha aqui, olha. Porque a ideia é que essa ganache fique assim mesmo. Parecendo bem recheado como de fato é. Não só parece, mas de fato é. Olha, se você quiser colocar os bis por cima também pode. Eu prefiro colocar assim porque fica tudo muito bem recheado. E a ideia, como eu já disse, é que fique assim bastante, com bastante chocolate por cima. E essa ganache vai ficar mais firme, né? E quando a gente vai comer esse mousse com esses bis, simplesmente é demais, com bastante chocolate. Olha aí que beleza. Olha só como fica essa nossa sobremesa de mousse de maracujá com bis e ganache. Diz aí, se não é de dar água na boca, olha. Agora eu vou levar para a geladeira. Deixar firmar bem essa ganache para a gente se deliciar com essa maravilha. Então se você nunca fez, olha, mousse de maracujá com bis black. Assim, desse modo, faz aí. E depois você vai me dizer nos comentários a maravilha que é essa sobremesa. Espetacular, divina mesmo, de tão saborosa que é. Pessoal, esse é o resultado do nosso mousse de maracujá com bis black. Um mousse extraordinário de saboroso. Esse mousse, o correto é deixar pelo menos de 3 a 4 horas na geladeira para que ele fique bem firme. Esse meu ficou apenas 2 horas, mas o sabor é extraordinário. As 2 ou 3 horas a mais é apenas para deixar ele mais firme, mas o sabor é o mesmo. Então vamos lá ver como ficou o nosso mousse de maracujá com bis black. Quando essa ganache, ela fica bem firmezinha, que é o que você deixa mais tempo, né? Umas 3 ou 4 horas, ela fica bem durinha essa ganache e esse mousse vai ficar mais firme. Mas o sabor é o mesmo. Então olha só o resultado do nosso mousse de maracujá com bis black. Gente, esse mousse é extraordinário de saboroso. Então se você nunca fez, mostra bem aqui, filho. Se você nunca fez mousse de maracujá nesse modo, é fácil porque você não vai se arrepender. Esse mousse é maravilhoso. Então, se você gostou dessa receita do dia de hoje, dá uma forcinha aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, dá essa força, essa moral para o crescimento do canal, porque eu vou ficando por aqui para me deliciar com essa maravilha de mousse, cheiro grande e até a próxima. Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau!